A minha casa pequena É o metro de construção Se quiser ir passear Mas tu não arrepares não Recebo todos vocês E todo o coração Temos uma boa palestra E um som de viola e violão É para os velhinhos A lembrar dos tempos bons A minha casinha branca No tamanho de um coração Eu recebo os meus amigos Com toda satisfação Foi que sempre desejei E Deus estendeu as mãos Não preciso de gritar Para Deus dar proteção Se precisa de qualquer coisa Peço na imaginação Minha casa é pequenina Mas porém muito modesta Sempre alegre e cantando Se tornou minho de festa Só entre as coisas boas Só não entra o que não presta Tem amor e alegria Paz de Deus se manifesta Queremos felicidade E a tristeza nós detesta A presença dos meus Estão dentro da memória Meu papai e meus avós Estão no reino da glória Estão juntinhos e felizes Aplaudindo essa vitória Pra fazer o que eu faço Deus me deu boa memória Estou vencendo essa batalha Per deixar na minha história Eu espero que eu faça